É uma lei autossustentada, significando isso que é da venda do património militar, que são financiadas as manutenções, os melhoramentos, eventualmente o acréscimo de património de infraestruturas militares. E isto encerra em si um risco. Significa que podemos estar a ir apressadamente vender ao melhor preço, mesmo que seja para um valor, para uma função não social, infraestrutura que já serviu o país nos seus usos militares e que pode voltar a servir o país nos seus usos civis. Todos conhecemos nos centros das nossas cidades muitos quartéis, por exemplo, que podem ser habitação para estudantes do ensino superior, se forem devidamente reformulados, podem ser espaços de teletrabalho, creches, espaços associativos, espaços para novas empresas do setor social ou cooperativo, ou seja, podem ter usos ali onde as Forças Armadas já não têm o mesmo interesse estratégico que antes tinham nestas infraestruturas e que podem fazer uma transição para as câmaras municipais ou para o Estado. A minha questão é, qual é que é a forma que nós podemos encontrar de centralizar e de tornar mais funcional, mais direta, a transferência destas infraestruturas militares para usos civis, com função social e de forma a que seja dado um direito de preferência, mesmo que a preço mais baixo, por parte de câmaras municipais e do Estado, sem que isso crie um problema legal que possa fazer bloquear todo o processo no Tribunal de Contas. Legenda Adriana Zanotto